E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como que estão os novatos que vocês trouxeram pro jogo? Muita gente começando a jogar e tá muito divertido, tá muito gostoso, gente me pedindo informação por nunca ter jogado. Um monte de gente vindo de outros mobas falando que tá curtindo pra caramba. Cara, eu acho que finalmente esse jogo vai virar do jeito que eu tanto esperava, sonhava. Esse vídeo parece uma análise do herói, não é uma análise do herói, na verdade é uma piada. Não, é um vídeo que vem de uma piada interna que eu tenho com os meus amigos que eu jogo, que eu costumo dizer que todo novato que entra no jogo começa a jogar de nova. Conta nova, herói novo, herói nova, né? Os primeiros 10k dos novatos, na minha opinião, a primeira chance que os caras têm, eles sempre pegam esse herói. E aí o raciocínio é sempre o mesmo, eu vou pegar os caras pelas costas, desprevenido, ninguém tá me vendo. E você novo, não veterano, você novo que tá chegando no jogo, eu quero falar o que a nova é e na verdade, por que você deveria começar de outra coisa e não dela, mas isso é a minha opinião pessoal. E você tem todo o direito de seguir o seu coração à sua vontade, você faz o que você quiser. Mas eu vou te dar, sim, a minha perspectiva e o quanto eu teria feito diferente se eu tivesse a oportunidade de começar esse jogo de novo lá atrás. No Heroes a gente tem 4 heróis do Stealth, se não me engano, me corrija uma vez se eu estiver errado, mas é Nova, Zerato, Samuro e Valira. Então você tem 4 heróis que são invisíveis, você tem muitos heróis com habilidade de revelar, que colocam coisas que te enxergam. Tem o Tassadar, que tem uma habilidade passiva, que ele é perto dele e te enxerga em torno dele. Mas o herói ele não é completamente invisível, ele é camuflado. Camuflado significa que o cara não vai te ver da maneira que eu estou me vendo, lógico, mas ele vai ver uma pequena distorção no fundo e se ele prestar bem atenção ele vai saber que você está lá. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Saiba que você não pode ficar andando. Ou achando que ninguém está te vendo porque alguém pode estar te vendo. Outra coisa que você não pode fazer é, por engano, ficar com o mouse, encostar o mouse aqui, por exemplo. Pronto, você deu um tiro de revelou. Às vezes o cara quer andar, ele clica no terreno, aí por engano ele clica no minion, aí saiu o stealth dele. A Nova tem o stealth, é ótimo, porque ela pode escolher quando que ela starta, mas ela não pode escolher muito bem como que ela foge. Porque você tem heróis que dão chase, que investem, por exemplo. Você tem Shen, Illidan, Greymane, você tem Anubarak, inúmeros. CTE, CTE é o terror de toda Nova. O Arthas também, porque ele joga o gelo e depois ele coloca na aura. E a Nova não tem escape, não tem dash, não tem absolutamente nada que tire ela do perrengue caso ela se complique. E aí ela depende muito do time, de um bom guerreiro para conseguir isolá-la. Então como que você vai usar isso? Você tem que usar o seu combo e aí andar durante 3 segundos. Basicamente você vai dar o tiro que você tem, você vai dar o W que você tem e vai sair andando. Quando você sai andando, para o mais longe do TF possível, você recupera o seu cloak, a sua camuflagem, e aí você vai se posicionar de novo num lugar em que o seu time consiga te resgatar, num lugar em que você consiga fugir. Ah, isso daqui está virando quase uma análise. Não, teria muito mais coisa para falar da Nova do que o básico, então aqui eu não vou nem falar de Talento. E eu estou dando a Nova de exemplo, mas ela poderia ser o Zerato, ela poderia ser a Valira também. Embora eu acho que a Valira tem muito mais possibilidades. Olha que engraçado, ontem eu estava conversando com um pessoal e eu estava falando, é, tem muita gente de Nova, tem muito novato de Nova, e a Nova não é o fato de ser Stealth. Porque não basta você ser Stealth, você ainda quer a Nova porque ela bate de longe. Então assim, você teria o Zerato que você teria que colar, você teria a Valira que você tem que colar, você teria o Samur que você tem que colar, mas a Nova parece ser um herói ideal para quem está começando. Por quê? Porque você fala, meu, vou arrepentar os caras, vou atirar de longe, vou sair correndo e ninguém vai me ver, vou pegar os caras pelas costas. Mas a Nova pode atrasar muito o seu aprendizado no jogo se você jogar só de Nova. Então é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te recomendar que você não jogue só com ela. Por quê? Porque a Nova vai te dificultar muito o aprendizado de posicionamento, e esse jogo, MOBA é tudo posicionamento e timing de skill. Então, posicionamento, tomada de decisão e o timing de skill. E a Nova vai estragar o seu posicionamento. Por quê? Porque com todos os outros 65, 70 heróis que você vai ter que aprender a jogar para se tornar um bom jogador, você vai ter que chegar na TF com todo mundo te enxergando e você vai ter que saber onde se posicionar, apesar do fato de eles estarem te enxergando. E a Nova pode te dar a falsa impressão de que você, por exemplo, pode pegar o cara pelas costas, ser malandro e pegar o cara aqui. Se eu der um tiro nesse Artas daqui e ele não for bot, eu estou morto. Estou morto. Se esse cara não fosse um bot estúpido, eu estaria morto. Por quê? Porque o Malfurão, ele não tem área para me salvar e para me tirar daqui. Eu estou colado nas duas torres do time adversário. Se eu der um tiro, eu vou me revelar e o Artas, ele vai jogar o gelo, ele vai vir com a tempestade, ele vai me stunar e eu não vou ter como sair daqui vivo. E é que o Artas, ele é muito burro, porque isso daqui é uma tela só para você testar o herói, mas ele não vai ser assim quando esse cara aqui for um jogador de verdade. Quando você der um tiro, ele vai vir babando em cima de você. Percebe? E aí quando você fala, eu posso atirar daqui, eu posso atirar daqui. Quando você pega um outro herói, você não vai poder se posicionar tão mal dessa maneira. E quanto mais você se posiciona mal de nova, porque ninguém está te vendo e porque você pode atirar de qualquer lugar, mais você atrasa o aprendizado extremamente necessário. Porque talvez se você estivesse de Raynor, de Vala, de Lunara, talvez se você estivesse com o Range Assassin como a Jaina, e talvez se você estivesse até com o Melee, eu recomendo que você comece com os Range, pessoalmente, a minha opinião. Então, o ideal é que você veja o posicionamento do healer, veja o posicionamento do tanque e comece a aprender o que é follow-up. Assim, você tem que ver quem é que o seu tanque está focando e ir lá bater no cara que ele está tentando deslocar e tirar meio que da TF, isolar de uma maneira que você consiga dar dano. Então, a nova, o fato dela ser stealth não significa que ela deva andar sozinha, porque é o que todo novato gosta de fazer. Desculpa o preconceito. Ela deve também seguir o tanque, ela deve também dar follow-up, ela deve atirar no cara que o tanque está tentando isolar, principalmente pelo fato de que todo o combo dela não é suficiente para matar alguém. E, assim, na minha opinião, nesse MOBA, com a proposta que esse MOBA tem, herói nenhum deve ser capaz de solar com um único combo. A não ser que você esteja ganhando muito de XP e aí nada mais justo, porque você já adquiriu esse direito. Mas, em níveis iguais, você não deveria poder matar um cara com um único combo, porque não é justo. Ainda mais se você tiver stealth, porque não foi mérito seu de você ter se posicionado bem. É diferente de uma Kerrigan, que até poderia ter um combo inteiro, mas aí é porque ela foi esperta, ela ficou numa moita, e o outro lá, tonto, foi dar facejack na moita e morreu. Mesmo assim, em níveis iguais, a Kerrigan não mata, não ser que ela tenha os talentos muito bons para isso e pegue um cara muito frágil. Bem, eu estou divagando só para dizer isso. Se você é novo, se você é veterano de MOBA, cara, faz o que você quiser, mas se você é novo em MOBA, eu recomendo que você comece com um assassino, comece com um assassino de distância, de longo alcance, para você ficar seguindo o tanque lá bonitinho, aprendendo onde é que você tem que se colocar para não morrer. E aí o seu objetivo, ele tem que ser mais não morrer inicialmente do que dar dano muito alto e matar muito. É ideal que você perceba o valor que você está dando pelo time, por estar sempre presente na TF e por morrer muito pouco. É uma ótima pauta, assim, para você ter como objetivos iniciais. Depois que você aprender a jogar de assassino melee, eu não recomendo que você vá para o range, não imediatamente. Eu acho que é legal você aprender a jogar de healer, porque vai te dar muita visão de jogo, necessidade de jogo, tempo de skill. Isso vai enriquecer muito. E a última coisa que, na minha opinião, você deve fazer é jogar de tanque, porque o guerreiro tem que saber onde está indo. O guerreiro tem que saber o que está fazendo. É muito triste quando eu pego um cara que acabou de entrar no jogo e ele vai de moradinha e não sabe para onde ir. Porque eu não tenho como ficar digitando o tempo inteiro, vai para tal lugar, vai para tal lugar. E novato não entende muito bem o ping dos jogos. Quando você pinga lá, ele não sabe muito bem o que você quer dizer com aquilo. Então é legal você começar a jogar de guerreiro quando você sabe onde você tem que estar, em que momento da partida. E assim, isso vale para todos os mapas, para todas as situações. Ah, mas eu quero jogar de guerreiro. Então jogue com seus amigos quando você for um segundo. Então, sei lá, pegue um bruiser. Eu acho que é muita responsabilidade para você puxar no começo do jogo. Porque senão você começa a levar uns xingos do time que está muito frustrado, porque o guerreiro não está se posicionando onde deveria. E aí você acha que a comunidade tóxica, aí no fundo, toda a comunidade imoba é um pouco. Eu acho que o Hotz tem melhorado bastante. Eu, pelo menos, ex-tóxico, tenho melhorado bastante. Quer dizer, não posso dizer que eu sou ex-tóxico. Especialista, é muito legal para você aprender tempo de mapa. Porque jogando especialista você só vai conseguir ser bom se você souber explorar o tempo de mapa, o tempo de evento. Você vai aprender muito o dano que as construções dão. Você vai aprender muito sobre a interação das waves que se encontram e o quanto é que um mercenário bate. Mas até aí, não adianta você saber exatamente como todos esses eventos de mapa funcionam se você não sabe se portar na TF. Então essa é a minha recomendação. Quer começar de stealth? Começa. Mas entenda que se você ficar jogando só com ele, depois você vai ser muito ruim com todos os outros. Porque você vai pegar uma vala e você vai falar, vou bater no Artas, vou pegar ele daqui de trás. Morreu. Se você se posicionou errado, morreu. Nem todo mundo será tão bondoso quanto esse cara que não está vindo atrás de mim. Aqui eu já teria morrido. Esse é o recado. Espero que seja útil. Espero que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos ao jogo. Um grande abraço para vocês.